Olá galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, esse não é aquele tipo de vídeo que eu mais gosto de trazer aqui para o canal, até porque não temos boas notícias, mas assim como tudo na nossa vida tem um início, meio e fim, infelizmente chegou o fim do suporte de atualizações da MIUI para alguns dispositivos. E como a gente já sabe, cada dispositivo da Xiaomi, de acordo com a sua linha, possui aí dois ciclos de atualizações, um de versão do Android e outro de versão da MIUI. Aqui nós temos uma matéria no site Xiaomi UI News, onde eles informam que a Xiaomi está se preparando aí para lançar a MIUI 13.5, e já temos alguns dispositivos aqui listados que não irão receber essa mais nova atualização da MIUI. A lógica é bem simples, dispositivos que morreram ou irão morrer no Android 11, não estarão dentro aí do ciclo de atualizações aqui da nova versão da MIUI. E aqui nós temos a atualização da MIUI 13.5, não chegará ao seu dispositivo se a atualização mais recente for essa. Ou seja, resumindo aqui galera, os dispositivos que morreram no Android 11, ou que irão morrer no Android 11, eu falo irão morrer porque ainda vão atualizar do Android 10 para o Android 11, não receberão a mais nova atualização da MIUI, que é a 13.5. Aqui nós temos os dispositivos que foram listados como dispositivos que não serão atualizados para a MIUI 13.5. Aqui nós temos o Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite e Mi 9 Pro. Abaixo temos Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi CC9 e Mi CC9 Meitur, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Redmi 9A, 9AT, 9I, 9C, Poco C3 e Poco C31. Esses são os dispositivos que morreram no Android 11 ou irão morrer no Android 11. Então por aí a gente já tira que a MIUI 13.5 vai ter como base o Android 12 ou até mesmo o próprio Android 13 que já estamos aí, se não me engano, com a segunda atualização aí da Develop Preview, né? Então já temos Android 13 aí sendo lançado pela Google em fase beta, mas é como eu falei para vocês, né galera? Tudo na vida tem o início, meio e fim e chegou o fim do ciclo de atualizações para esses dispositivos que já tem aí bastante tempo de lançados, né? Então a Xiaomi vai dar prioridade agora aos novos lançamentos, né? E como se encerrou aí o ciclo de atualizações da MIUI e do Android para esses dispositivos, a única saída para quem não tem condição de trocar de aparelho agora é desbloquear o bootloader e desfrutar aí das ROMs customizadas, né? Aí vai ter suporte eternamente. Então galera, é isso aí. MIUI 13.5, a Xiaomi se preparando aí para lançar essa nova versão da MIUI e alguns dispositivos já estão listados aí como que não receberão essa atualização, beleza? Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!